Então, bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma semana, né, pessoal? Segunda-feira de manhã, sempre tão animado. Eu, pelo menos, acordo com a corda toda na segunda-feira de manhã, tá? Vem na terça eu já vou murchando um pouquinho, na quarta, na quinta, na sexta eu tô bem murcho, mas tudo bem. Eu dou aula ainda na sexta-noite. Mas, bem-vindos em mais uma semana. Pessoal, eu gostaria de fazer um comentário especial. Não é especial, não é diferente, mas é especial. Eu já tenho feito esse comentário há algum tempo. E eu acho que a gente tem que continuar a ficar de olhos bem abertos em relação a isso. Não sei se vocês viram, choveu de novo no Rio de Janeiro. Dessa vez, em Angra dos Reis, acho que foram mais de 400 milímetros em 24 horas. Gente, peguem o mês mais chuvoso de Curitiba. Não dá 600 milímetros. O mês mais chuvoso. Imaginem agora, choveu 400 milímetros em um dia em Angra dos Reis. Já tem 16 desaparecidos, se não me engano, 16 mortos, perdão, e mais alguns desaparecidos. E pior, Angra dos Reis estão as duas únicas usinas nucleares brasileiras, Angra 1 e Angra 2. Elas estão bem à beira do mar, porque usam água do mar para resfriamento, etc., como Fukushima no Japão. Mas elas estão em uma região de deslizamento. Então, não é só a perda material que está tendo em Angra dos Reis. Não é só a perda de vidas, que é extremamente importante. Só a perda de vidas em Angra dos Reis já justifica uma preocupação maior. Mas a gente ainda tem uma preocupação adicional. Em Angra dos Reis estão as duas usinas nucleares brasileiras. E elas são importantes para o Rio de Janeiro? São. Elas fornecem quase toda a energia do estado do Rio de Janeiro inteirinho. Uns 20 milhões de habitantes em torno disso. Talvez entre 15 e 20 milhões. Então, assim, é importante que a gente tenha aquelas usinas, mas se acontecer algo, é um desastre. É um desastre. Os russos agora abandonaram Chernobyl na Ucrânia. Eles tinham invadido Chernobyl e agora abandonaram. Os russos estão começando a perder a guerra contra a Ucrânia. Ainda está ruim para a Ucrânia, mas os russos já estão começando a perder a guerra. Mas eles abandonaram Chernobyl. Chernobyl não estava mais ativo, mas ainda tem combustível nuclear, tem resíduo nuclear. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que rever o nosso posicionamento. O que está acontecendo agora no Brasil começou com Bahia, lá em janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Daí foi Petrópolis. Petrópolis já morreram 250 pessoas. E agora Angra dos Reis, que já tinha chovido também há duas semanas atrás em Angra dos Reis. É difícil você não acreditar que tem algum descontrole ambiental. Chover tem uma música famosa do Tom Jubim, Águas de Março. Até foi eleita uma das músicas mais bonitas de todos os tempos. Foi cantado também por Elis Regina. Me lembro muito bem disso. Uma música linda, linda, linda. Mas ele fala assim, Águas de Março fechando o verão. Tem maior intensidade de chuvas em março. Principalmente no Rio de Janeiro, devido à localização, proximidade com o mar e uma série de coisas. Montanhas. Mas o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, não é normal. Não é normal. Eu tento ser uma pessoa o mais racional possível, o mais científica possível, quer dizer, viver a base de fatos. Mas não dá para não acreditar que tem algum descontrole ambiental. Curitiba, dois anos de seca praticamente. Choveu muito pouco nesse íntere. E agora Rio de Janeiro, chovendo, 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 chovendo. E chovendo mais um pouco. É complicado. Sexta-feira deu 10 graus em Curitiba. Não é todo ano que dá 10 graus em março. Pode? Claro que pode. Mas não é normal. Não é normal. Então, a gente tem que realmente rever o nosso posicionamento em relação às mudanças climáticas. Pessoal, eu não estou fazendo uma pregação religiosa aqui. Algumas vezes, algumas pessoas acham que quando a gente fala que existe aquecimento global, mudanças climáticas, a gente está fazendo uma pregação religiosa, ideológica. Não. Não estou fazendo, gente. Eu estou analisando os fatos. Aliás, isso é ciência. Ciência não é uma pregação ideológica, fisiológica, filosófica, perdão. Não é fisiológica, não é mesmo. Mas ciência não é uma pregação ideológica, filosófica ou partidária ou alguma coisa assim. Ciência é simplesmente você vai arrecadar o maior número de fatos e vai analisar esses fatos. Isso é ciência. Ciência se resume a isso. Então, a gente vai ter método para fazer isso, etc. Então, a gente tem que rever o que a gente está fazendo no dia a dia. E eu acho que cada pessoa deve começar a se conscientizar do seu papel nisso. Economizar água, poluir menos, poluir o ar, poluir o solo, poluir a água, economizar energia. Tudo isso faz parte da tarefa de cada um. Ah, professor, só eu fazendo não vai adiantar. Mas imagine, você, 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 todo mundo, teus amigos, teus parentes. De repente, temos milhões de pessoas fazendo isso. A gente não precisa, de repente, fazer uma grande campanha de conscientização via TV, mas conversando um com o outro, mostrando a importância de a gente poluir e cada vez menos o meio ambiente. Destruir cada vez menos o meio ambiente. Eu fico preocupado porque algumas pessoas falam assim, ah, mas o que tem clima a ver comigo? Tem tudo, né? Tem tudo. Desse ano já morreram mais de 300 pessoas no Brasil por causa de chuva. Mais de 300 pessoas. Ah, mas não tem nada a ver comigo. E se fosse um parente teu? E se... Até na madeira, né? Obviamente. Mas essas 300 pessoas que morreram, tem família, filhos, pais, netos, avós, tios, tias, primos, primas, né? Que nem as 650 mil pessoas que morreram por causa da Covid-19. Iriam morrer pessoas por Covid-19, infelizmente. Mas não precisavam ser 650 mil, já tem. Então, a gente tem que rever os nossos posicionamentos. Sair um pouco da questão partidária, da questão ideológica, da questão religiosa. E atenção, eu sou cristão e praticante, tá? Deixando bem claro. Mas a gente tem que sair de tudo isso e começar a pensar nas pessoas, no meio ambiente. Na morte das pessoas. É tudo muito complicado, é tudo muito complicado. Bom, mas eu quero começar a aula com boas notícias. Saudações, coxas brancas para todos. Principalmente para os meus alunos atleticos. Saudações, coxas brancas. Hoje é uma semana maravilhosa, né? Tudo bem. Vamos lá. Os atleticanos não ficaram bravos, né? Por favor. Coxa e palmeirense. É. Eu acho que... Em São Paulo, eu torço para o São Paulo, mas... Palmeiras jogou melhor, Palmeiras foi melhor, etc. Parabéns. Parabéns a todos aqueles que os times ganharam os campeonatos estaduais. Eu acho que os atleticanos ficaram bravos comigo agora. Será? É brincadeira, viu, gente? É só brincadeira. Eu... Eu sempre falo que futebol é diversão. É como se você fosse ao teatro, ao cinema, a um show de música. Para mim, futebol é a mesma coisa que isso, gente. Não passa disso, né? Quando eu vou assistir um filme e gosto do filme, falo do filme, né? O coxa é mais perto do que ganha também. Mais perto do que ganha, então... Tem que aproveitar as poucas vezes que ganha. Mas vamos lá. Vamos lá. Tudo bem, então, pessoal? Vamos lá. Segunda-feira, ânimo! Vamos, todo mundo com ânimo. E hoje a gente vai falar um assunto bem interessante, tá? Bem interessante. Quando vocês vão no banheiro. Quando vocês lavam a louça. O que que acontece? Ah, professor, a água suja, vai pro ralo e pronto. Eu tô um pouco me preocupando com isso. Vocês já pensaram nisso? De onde vai? É complicado, né? É bem complicado. A gente produz uma quantidade imensa de água suja. Imensa. Imensa. Vocês podem contar mais ou menos... Depende de caso a caso, né? Mas em torno da metade da água, ou dois terços da água que entra na casa de vocês, sai na forma de água suja. E daí a gente tem vários pontos, né? Várias transformações. Tem o chuveiro, tem o vaso sanitário, tem todas as pias. A pia do banheiro, a pia da cozinha. Lavar roupa. Lavar roupa. Gastar uma grande quantidade de água. Dependendo da casa, dependendo quando você vai lavar o carro, vai lavar a calçada. Tudo isso daí vai formar água suja. E o que a gente faz com essa água suja? Ah, professor, não sei. Não sei, não quero saber. Não é problema meu. É, professor, é que nem o lixo. Quando eu coloco lá o lixo para o cara, para o gari pegar, ah, eu estou pouco me importando, professor. Ah, problema deles. A gente só nota o trabalho dos outros, que é importante, quando os outros não fazem. E daí a gente se dana, né? Então, o lixeiro, por exemplo, a gente só nota que o lixeiro é extremamente importante quando eles estão de greve, né? Que daí ninguém tira o lixo da frente da nossa casa. Mas vocês já se perguntaram para onde vai o lixo? Vocês já se perguntaram para onde vai o esgoto? É complicado isso daí. É uma coisa extremamente importante. E o que a gente faz com isso? Vocês se lembram que antigamente, talvez alguns de vocês não se lembrem, mas antigamente era muito comum fossas, assim, a céu aberto na frente das casas? É, é, é verdade. Nas cidades, as ruas eram de saibro e daí tinha fossas, assim, paralelo à rua, um buraco, né? A céu aberto, as pessoas jogavam o esgoto ali e iam embora. Era assim. Gente, antes de eu nascer, na minha rua era assim. Na minha rua era assim. Tanto que o meu pai, quando comprou aqui, onde a gente mora, assim, eu moro do lado da minha mãe, né? Quando o meu pai comprou, ele deixou a valeta. Ele deixou a valeta. Só que daí já não entrava mais esgoto, né? Daí até, o meu pai fez, assim, uma conformação, uma forma da valeta, que crescia a grama. Era até bonitinho. Daí servia de água de chuva. Porque a rua era de saibro e daí ele canalizava uma parte da água que vinha pela rua, canalizava para isso, para não arrebentar a rua, né? E daí quando eu ia cortar a grama, tinha que cortar a grama no negócio lá, era puxado, era puxado. Daí depois que meu pai faleceu, minha mãe mandou tampar, porque daí já era a rua de asfalto, daí mandaram fazer asfalto, né? E daí tinha bueiro e tal, que coletava água da chuva na rua. Mas assim era comum. E para onde ia? Para o rio mais próximo, para o rio do lado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, isso é um problema sério. Hoje, eu falo sem dúvida para vocês, 60% a 80% da poluição dos rios urbanos é por esgoto doméstico. É por esgoto doméstico. Não é só culpa das grandes empresas, elas são do mal e não sei mais o quê. A culpa é nossa. Nossa. Minha. De todos vocês. Dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, que a gente ainda joga esgoto nos rios. Esse final de semana, eu tive que ir em umas reuniões em São Paulo. Eu fui pelo aeroporto de Guarulhos, tinha que ir até o centro da cidade de São Paulo. A gente passa na marginal do Tietê. Eu sempre falo do Tietê para vocês e vou falar de novo. Isso é um absurdo, gente. Um absurdo. Eu vi descarregando, assim, milhares de litros de esgoto no Rio Tietê. Ainda fazem isso no Rio Tietê. Eu vi espumas no Rio Tietê. Sexta-feira, sábado, Vida é Novo. Ainda fazem isso no Rio Tietê. Ah, por que aquilo é poluído? Porque as pessoas jogam esgoto lá. Ah, mas, professor, eu governo. E se a gente pressionar o governo? E se a gente pressionar o governo? É nosso dever pressionar o governo. Então, assim, a gente tem uma tendência em culpar os outros, mas, no caso de esgoto, no caso dos rios urbanos, a culpa é basicamente nossa. E eu me coloco no meio. Me coloco no meio. Eu faço tudo certo, mas eu faço parte dessa sociedade que erra. Então, é importante que a gente esteja atento a esse assunto. Esgoto é um assunto muito, muito importante hoje, inclusive para a saúde das pessoas. Olha lá. Então, vamos compartilhar aqui. Esgoto é um problema extremamente importante também para a saúde das pessoas. Deixa eu arrumar aqui. Então, nós estamos na semana 10 e vamos ver tratamento de esgoto. mas a gente acha que a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é esgoto, né? Então, deixa eu pegar a minha caneta aqui, colocar a cor. Vocês já pensaram o que é esgoto? Tem uma norma técnica da BNT, a 9648, que fala assim, Esgoto é o despejo líquido constituído de esgoto domésticos e industrial, água de infiltração e contribuição pluvial parasitária. Olha, ele está falando que esgoto, como todo, são três coisas. Esgoto doméstico industrial, água de infiltração e contribuição pluvial parasitária. A gente já vai ver o que é essas três. Então, não é só esgoto das nossas casas, não é só esgoto das indústrias, é muito mais do que isso. Ah, esgoto doméstico, a gente está cansado de falar, a gente fala o tempo todo, é o despejo líquido resultante do uso da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas. Não é só necessidades fisiológicas, mas a água que a gente lava o carro, lava a calçada, também normalmente vai para esgoto. Normalmente. Não sempre, mas pode ir para esgoto também. Então, vamos dizer assim, aquela água que a gente usa nas nossas casas, no nosso dia a dia, doméstico, é esgoto doméstico. Os principais contribuintes do esgoto doméstico, o pessoal, é chuveiro, é máquina de lavar roupa e é vaso sanitário. Esses são os principais constituintes. Algumas vezes a gente pode fazer, pode fazer ações como, ah, vamos tomar banho mais curto. Então, a gente gasta menos água e produz menos esgoto. Vamos otimizar o uso da lavadora de roupa, por exemplo. Não vamos utilizar, colocar duas peças de roupa e colocar num nível mais alto. Hoje tem lavadora de roupa que até detecta o nível das roupas, automaticamente. Normalmente você precisa programar, nível muito baixo, baixo, médio, alto e etc. Na máquina até coloca exemplo, quando você vai lavar isso, quando você vai lavar aquilo e assim por diante. O que é isso? Antigamente não existia, tá, gente? Era um nível e pronto. Mas o que é isso? Para tentar economizar água. Água limpa e produzir menos esgoto. Então, a gente pode tomar banho mais curto. Ah, tem vasos sanitários, principalmente aqueles de caixa, que já tem dois tipos de acionamento, para fezes e para urina. Tem alguns vasos sanitários, gente, que quando só é urina no vaso sanitário, ele tem uma função que ele gasta 3 a 5 litros de cada vez. Isso é quase nada, comparando o que era antigamente. O vaso sanitário do avião, por exemplo, é a vácuo. Praticamente não usa água, porque no avião é complicado, né? Então, eles têm a vácuo. Então, esgoto doméstico é tudo que a gente produz no nosso dia a dia de casa. Daí tem o esgoto industrial, né? Tem muitos sistemas industriais que precisam de uma grande quantidade de água. Então, por exemplo, indústrias alimentícias, todas precisam de uma grande quantidade de água. Indústria farmacêutica também precisa de uma grande quantidade de água. E assim por diante. Só que no esgoto industrial, é importante lembrar que na indústria também tem banheiro, tem vestiário, tem cozinha, e assim por diante. Então, isso também vai entrar no esgoto industrial. Tem algumas empresas, eu particularmente, pessoalmente conheço algumas empresas, que separam o esgoto da linha de produção, do esgoto de banheiro, de chuveiro, da cozinha, etc. porque são esgotos de tipo diferente. O esgoto fisiológico é praticamente só matéria-prima. O esgoto da linha de produção, normalmente, tem metal pesado, tem compostos tóxicos, etc. E dependendo do tipo de empresa, do tamanho da empresa, a empresa tem que ter uma estação própria de tratamento de esgoto. Água de infiltração é toda a água proveniente do subsolo indesejável ao sistema separador e que penetra nas canalizações. Gente, todo solo tem água, mais ou menos, mas todo solo tem água. Algumas vezes, a canalização do sistema de esgoto tem buracos, e daí pode entrar água. Isso seria água de infiltração. Água que já está no solo penetra no sistema de coleta de esgoto. E água é a contribuição pluvial parasitária. Não tem nada a ver com parasitas, esquistossomose e etc. Parasitária, a gente fala aquela que não devia estar ali e que está fazendo algum mal. Então, por exemplo, os bueiros nas ruas, pessoal, eles coletam água pluvial. Água de chuva. Água pluvial é água de chuva. Então, o bueiro, o correto, o correto, o correto do bueiro, ele coletar a água pluvial da rua. Pessoal, tem alguém querendo entrar? Deixa eu voltar aqui para a Ashley. Olá, Ashley. Vamos lá. Vamos voltar para a nossa aula. Então, a água de chuva, ela deve ser coletada nas ruas por aqueles bueiros ali que estão à beira da calçada, e levadas até um rio próximo. Rio próximo. Por quê? Essa água, a princípio, ela tem algum nível de poluição, mas ela não é tão poluída. Poderia ir para o rio. Tá? Então, assim, algumas vezes, a própria prefeitura, a Senepar, etc., jogam essa água dos bueiros que vêm da chuva, então, é uma água pluvial, jogam no sistema de esgoto. E não pode. O certo não é mandar para o sistema de esgoto, senão ele fica, como se diz, fica super lotado. e daí eles não conseguem tratar tudo. E como é uma água que praticamente não tem sujeiras, então, não precisaria tratar essa água, pode mandar direto para o rio. Tá? Então, a gente chama isso de contribuição pluvial parasitária. É a parcela do defluvio superficial inevitavelmente absorvida pela rede de esgoto sanitário. Defluvio superficial é a água que cai na superfície do solo. É principalmente bueiro de rua que devia ir para o rio, não para o esgoto. Então, aqui vocês podem ver alguns exemplos, né? O mais comum no dia a dia é isso daqui, né? Então, você tem as casas, elas não são ligadas ao sistema de esgoto e jogam o seu esgoto direto nos rios. Então, fica essa cor. A gente não sabe nem como definir essa cor de água aqui. Tá? As pessoas simplesmente jogam direto. E assim, ali vocês viram, do lado da Neandrada, o rio Barigui, ele é basicamente isso, né? Algumas vezes, isso é quando vem direto de uma casa, tá? Mas algumas vezes, coleta de várias casas de um bairro inteiro e jogam em grandes quantidades. Isso que eu vi agora no Rio Tietê, esse final de semana. É um absurdo, né? O professor Klaus vai em algum lugar e fica observando os rios, as matas, etc. Eu sou da área de meio ambiente, não adianta. Isso daqui, gente, olha, é típico da indústria. Típico da indústria. Uma indústria está jogando o seu esgoto direto. Professor, como que o senhor fala isso? Olha a diferença de cor. E olha, o rio vai da direita para a esquerda, né? Então, ele vai nesse sentido. Olha, ele nem mistura direito. Nem mistura, porque são duas substâncias extremamente diferentes. Não que o rio estivesse limpo, né? Pela cara do rio aqui, pela cor do rio, dá para ver que ele é de limpo, não tem nada. Mas isso aqui, provavelmente, é algum corante. Por exemplo, isso pode vir de uma indústria de jeans. Então, o jeans, quando ele é lavado, ele solta alguns corantes e normalmente é dessa cor. Eu não estou dizendo que é, nesse caso específico, estou dizendo que pode ser. Comecem a observar, gente. Juro por Deus, eu queria que vocês começassem a observar isso daí, para ver como que nós, pessoas físicas, contribuímos para a poluição do meio ambiente à nossa volta. Comecem a ver isso. As pessoas jogando coisas nos rios. Olha aqui, olha. Olha aqui, a sujeira. Coisas. Gente, tem de tudo no rio aqui. Tem de tudo. Quanta sujeira no rio. É claro que não é só isso. Vamos fazer campanha para tirar o resíduo sólido do rio. É importante. Mas não é só isso. Quando se retira o resíduo sólido do rio, você não retira esgoto. E esgoto tem montes de poluentes, montes. Então, é certo, a gente tirar resíduo sólido do rio, fechar as ligações de esgoto que vão direto para o rio, tratar esse esgoto de uma maneira ou de outra e não voltar a jogar esgoto, não voltar a jogar resíduo, lixo no rio. A gente viu ali no rio Bariguí, naquela oficina que tem ali do lado da ponta, colocaram pneus para conter a encosta, para não cair tudo dentro do rio. Gente, pneu é a pior coisa que existe na face da Terra. Porque pneu tem, eu sempre brinco, tem uns 10 mil produtos tóxicos diferentes e ele vai desgastando. O que significa? Vão saindo pequenas partículas, não é nanopartículas, mas micropartículas do pneu vão saindo, vão saindo, vão saindo e indo para o rio. E ali dentro tem um monte de coisa. Uma montanha de coisa. E é tudo isso, pessoal, que a gente tem que evitar. E isso que vai acabar com os nossos rios, é complicado. Gente, olha, de verdade, eu moro do lado de um rio, já falei 10 mil vezes isso para vocês, eu vou falar 10 mil vezes mais. Eu moro do lado de um rio, tem dias que é complicado. Tem dias que é muito complicado. O rio fede. Você vê que o rio está sujo. Tem coisa boiando pelo rio, etc. E tem rios aqui em Curitiba, muito piores do que o rio que passa atrás da minha casa. Mas muito piores mesmo. Isso daqui é um dos melhores ainda que existem, mas está morto. Está morto. Por quê? Por causa disso. Eu moro na divisa entre o Jardim Social e o Bacacheri, eu moro do lado do Bacacheri. Tem muita gente pauperma no Jardim Social que não tem dinheiro para pagar a conta de esgoto e joga o seu esgoto direto no rio. É complicado. E tem até hoje. Até hoje tem gente que faz isso. Então, pessoal, a gente tem que mudar a nossa preocupação, o nosso foco, etc. Tem mais pessoal querendo entrar. Suelen. Ótimo. Vamos voltar para a nossa aula. Então, como que a gente pode fazer isto? Primeiro, produzindo menos esgoto, é claro. Mas, segundo, tratando o nosso esgoto. Fazendo o tratamento de esgoto. É legal dizer que a maior parte do tratamento de esgoto é por micro-organismos. Na verdade, é um pool, é uma mistura. A grande parte são bactérias, mas também tem fungos, tem protusoários, tem algas. Então, não é que a gente vai colocar uma espécie de bactéria ali, a gente vai colocar um pool, uma mistura, um blended de bactérias e de outros organismos para fazer esse tratamento. E a gente pode dividir os tratamentos, as grandes linhas de tratamento de esgoto em três grupos. Primeiro, o tratamento aeróbio. Precisa de oxigênio. Normalmente, são micro-organismos só acutativos. Precisa ou não precisa? Mas, produzem o próprio sistema de... Perdão. Eles decompõem matéria orgânica a partir da presença ou não de oxigênio. Já o anaeróbio é sem oxigênio. Aqui pode ter também pressões baixas de oxigênio. Pressões baixas de oxigênio. Quer dizer, pouca quantidade de oxigênio. Mas nos anaeróbios é sem oxigênio. Eles são obrigatoriamente. E também tem um tratamento que não usa micro-organismos, que é o tratamento físico-químico. Ele usa a precipitação de componentes ou mesmo a osmose reversa. Já vou mostrar depois para vocês. Normalmente, é um tratamento chamado terciário. Então, tem o tratamento aeróbio, onde micro-organismos que respiram oxigênio vão decompor a matéria orgânica que está ali. Tratamento anaeróbio, que são micro-organismos que respiram outras coisas. É, por exemplo, respiram carbono, respiram hidrogênio, respiram enxofre, etc. Que daí vão produzir outros produtos, como metano, como ácido sulfido. E o terceiro tipo de tratamento é aquele que não utiliza micro-organismos, é o chamado tratamento físico-químico, onde utiliza principalmente a precipitação de componente. Precipitação é... Eu tenho um copo d'água aqui, né? Quando eu coloco muito açúcar, mexo, o açúcar vai se dissolver na água. Mas se tiver muito açúcar, uma parte não vai conseguir se dissolver. Então, ele sedimenta aqui no fundo. Ele precipita aqui no fundo, tá? Isso a gente chama de precipitação. Osmose reversa eu já vou mostrar para vocês. Então, ele não usa micro-organismos. Professor, qual que eu devo usar? Olha, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que normalmente a gente usa os três. Um em seguida do outro. Porque um tem defeitos, mas tem qualidades. O outro tem outros defeitos, mas tem outras qualidades. E o terceiro tem outros defeitos, mas tem outras qualidades. Então, cada um deles tem defeitos e qualidades. Tratamento aeróbio, usa micro-organismos que respiram oxigênio. Tratamento anaeróbio, usa micro-organismos que respiram outras coisas. E tratamento físico-químico. Ah, mas a primeira coisa que a gente faz quando trata esgoto é um tratamento preliminar. Isso é extremamente importante. Preliminar. Daí entra aquela velha brincadeira do Sr. Klaus, quando o pessoal joga sofá, cadeira, bicicleta, carro, um braço, uma perna, um corpo inteiro, no rio ou no esgoto ou em algum lugar. A gente precisa retirar aquilo. Não dá para tratar. Então, no tratamento preliminar, a gente revolve material grosseiro. No tratamento preliminar, nós temos o gradeamento e a caixa de areia. Daí você fica pensando, gradeamento, caixa de areia, o que é? Vai pelo nome. Grade. Ela pode ser só com barras, ou pode ser com barras verticais, ou pode ser com barras verticais e horizontais. Então, a grade pode ser só assim, ou pode ser assim. Tanto faz, tá? É muito comum só grades verticais. Para que serve o gradeamento? Para que serve a grade? Para remover sólidos grosseiros. Então, é que nem eu brinquei com vocês, um sofá, uma geladeira, um fogão, uma bicicleta, um braço, uma perna, um corpo inteiro, para remover sólidos grosseiros. O pessoal da Senepar, gente, conta que cada coisa aparece nesse gradeamento, que vocês não fazem ideia. Cada coisa é impressionante. O mais comum, claro, é a embalagem plástica. Toda hora eles têm que limpar a grade, a grade está de um lado, a água vem, por exemplo, da esquerda para a direita, desse lado para lá. Então, tem a grade aqui, ela vai prendendo coisas. Aí tem que limpar, tem que limpar, tem que limpar. Mas, às vezes, eles têm funcionário que só faz isso o tempo todo. E vai tirando essas coisas mais grossas. Por quê? Depois não dá. Não dá, inclusive, o encanamento é mais estreito por uma série de motivos. Então, não tem como você deixar passar. Você tem que tirar antes. Inclusive, você pode colocar telas e uma sequência de telas cada vez com um buraquinho cada vez menor. Vocês podem fazer isso também. Daí vem a caixa de areia. Pô, gente, eu acho que isso não é complicado de entender. É bem simples. A caixa de areia é para a remoção de areia. Então, como assim areia, professor? Não está na... Gente, todo solo tem areia. Então, algumas vezes, lava o solo, lava a sujeira, lava a rua, etc. E sai grãos de areia. Não estou falando de areia de praia, pelo amor de Deus. Todo solo tem areia. Todo, todo, todo. Então, quando você sai, pisa na terra, vem para dentro de casa, você está levando a gila, a silt e areia. Quando a gente chegar na aula de solo, vocês vão ver direitinho. Então, a areia tem em todo lugar. Todo lugar. É uma partícula maior do que as outras que vão formar o solo. Então, o que acontece? O esgoto entra aqui em uma caixa e daí ele fica meio que parado. A velocidade dele desce bastante. Quando ele fica meio parado, as partículas de areia que são maiores, elas são pesadas, elas literalmente caem por causa do peso delas. Elas sedimentam no fundo da caixa de areia. Por isso a gente chama de areia sedimentada. E serve para a remoção da areia. Por quê? Isso daí não tem como limpar, não, tratamento de esgoto. Isso, inclusive, pode inviabilizar o tratamento de esgoto. É, professor, é bastante areia que sai... Gente, é. As maiores estações de tratamento de esgoto do Brasil tiram toneladas por dia. De areia. É algo impressionante, mas é impressionante mesmo. Então, esse tratamento preliminar é para tirar coisas grosseiras e tirar areia, né? Coisas grosseiras através da grana e areia através da caixa de areia. Daí vem o tratamento primário, né? O tratamento primário, ele... Ele remove partículas sedimentadas. Ah, mas não tinha caixa de areia? Tinha. Mas só que a caixa de areia fica por pouco tempo ali e como ela fica por pouco tempo, ela só cai a areia, que é mais pesada. As outras partículas de matéria orgânica, por exemplo, são muito leves. Então, não dá para ficar muito tempo ali na caixa de areia. Então, ele vai para uma outra piscina, bem grande, normalmente bem grande, e a água fica parada. O esgoto fica parado. E daí, o que acontece? Essa matéria orgânica vai caindo. Ela é muito leve, mas como fica muito tempo ali, ela vai caindo profundo. Olha aqui, ó. Ela vai se acumulando no fundo. Isso daqui é um corte transversal, tá? Isso daqui também é um corte transversal. Ela vai caindo no fundo. Estão vendo aqui? Tem algumas estações de tratamento de esgoto que substituem por reator anaeróbio, tá? Mas, do mesmo jeito, tem formação de lodo de esgoto no fundo. Tratamento primário é mais assim. Para o esgoto, ele fica parado em uma grande piscina e as partículas de matéria orgânica vão caindo. Então, aquelas partículas de matéria orgânica que vocês foram fazer lá no banheiro, entenderam bem, entenderam? Não vou entrar em detalhes, né? Aquelas partículas de matéria orgânica começam a descer aqui na piscina. Descer aqui na piscina. E daí tem um equipamento que passa assim e vai... só fica no fundo, ele vai raspando o lodo para tirar dessa piscina. Quando ele vai raspando o lodo para tirar dessa piscina, eu posso colocar mais uma batelada, uma partida, mais uma certa quantidade de esgoto ali para eu fazer, começar o tratamento. pode ter reatora anaeróbia aí? Em vez do tratamento primário fazer um reatora anaeróbia? Pode, pode. E atenção, aqui, opa, deixa eu pegar a marca texto, aqui já tem algo que a gente chama de lodo. Lodo, eu vou mostrar muito a questão do lodo para vocês. Lodo é esse material orgânico, normalmente é orgânico, que vai se acumulando no fundo. A gente chama de lodo primário porque ele vem do tratamento primário. Nossa, que inteligente, professor. Olha só, viu? É bem simples. Lodo primário vem do tratamento primário. E daí a gente vai para o tratamento secundário. E, ah, quando ele sai do tratamento primário, ele já não está limpo, professor? Não. Ele só tirou, assim, o grossão. Ainda tem muita matéria orgânica de quando vocês foram no banheiro. Ainda tem muita matéria orgânica. Aí a gente aproveita um fenômeno natural para decompor aquela matéria orgânica, principalmente bactérias. Principalmente bactérias. Então, as bactérias precisam de matéria orgânica para obter energia, obter carbono para o seu crescimento. É que nem a gente, né? O que vai ter de almoço na casa de vocês aí? Onde vocês vão almoçar? Ah, professor, eu vou comer carne, vou comer macarrão, vou comer arroz, feijão. Então, quando a gente vai comer carne, macarrão, arroz, feijão, a gente está obtendo energia e carbono para o nosso corpo. É isso que a gente está fazendo. É energia e carbono. As bactérias também precisam disso. E daí tem dois grandes grupos de bactérias, né? Que vão fazer a decomposição aeróbia, a decomposição anaeróbia. A decomposição aeróbia precisa de oxigênio. Então, eu preciso aerar o esgoto. Como que eu faço isso? Só fazendo assim com o esgoto. Quando eu faço assim, coloco lá umas pás para mexer a água, mexer o esgoto, eu estou pegando oxigênio do ar e estou colocando dentro daquele líquido, do próprio esgoto. Então, eu estou fornecendo oxigênio. Então, as bactérias pegam matéria orgânica, mais oxigênio, produzem CO2, água e novas células. E cadê a matéria orgânica? Foi sim. Então, aqui eu também tenho mais nitrogênio, mais fósforo, mais potássio, mais cálcio, mais tudo isso aqui estava na matéria orgânica. E daí a água vai ficando cada vez mais limpa. mais limpa. Por quê? As bactérias vão se alimentar daquilo. Vão se alimentar daquilo. A vantagem desse sistema é o seguinte, acabou a matéria orgânica, eu não preciso remover as bactérias. Elas vão morrer. Porque não tem mais alimento. Já na decomposição anaeróbia. Então, decomposição anaeróbia, sem oxigênio. Então, normalmente, as bactérias expiram outras coisas, como, por exemplo, enxofre. Então, elas pegam matéria orgânica, mais enxofre, que está na própria matéria orgânica, produzem CO2, água, da onde esse oxigênio? Do material que estava aqui. Células novas, mas aqui é menor quantidade. tem um pouco de oxigênio ali e acaba havendo formação de CO2 e água. Células novas, novas bactérias, e, por exemplo, metano, CH4. É bem pouco e aqui é maior quantidade. Bem maior quantidade. Esse é o resultado de uma decomposição anaeróbia, sem oxigênio. A decomposição aeróbia é mais rápida. A decomposição anaeróbica é mais lenta. Bem mais lenta. Muito mais lenta. Qual que é melhor? Vai depender da ocasião. Normalmente, a gente usa decomposição aeróbia. Qual é o problema da decomposição aeróbia? A gente precisa inserir oxigênio no sistema. Então, precisa ter um negócio lá que fique revolvendo isso e daí vai gastar energia, vai precisar de manutenção, etc., etc. Na decomposição anaeróbia, ela não precisa nada. Simplesmente não precisa nada. A gente joga o esgoto, inocula com bactérias anaeróbias e elas fazem sozinhas. Na decomposição aeróbia, a gente precisa inserir constantemente, o tempo todo, 24 horas por dia oxigênio no sistema. Mas, em compensação, ela é muito mais rápida. Ela é muito mais rápida. Professor, posso ter os dois tipos, um depois do outro? Claro! Tem muito sistema de tratamento de esgoto que tem uma piscina, que vem esgoto, coloca numa piscina, faz decomposição aeróbia. Daí, aquilo já diminuiu bastante a carga orgânica, já diminuiu bastante a DBO, demanda bioquímica de oxigênio, ele vai para a decomposição anaeróbia, sem oxigênio. E daí vai limpando cada vez mais. Então, o tratamento secundário é sempre por degradação microbiana, principalmente bactérias. Assim, vou dizer para vocês, 90% do pool, do blend, da mistura de micro-organismos são bactérias. E daí, a gente pode ter decomposição aeróbia e decomposição anaeróbia. E daí, vem o tratamento terciário. O tratamento terciário, ele é facultativo, tá? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Assim, eu vou dizer para vocês que, na minha opinião, devia ser obrigatório, mas tem poucas excitações de tratamento de esgoto aqui no Brasil que tem tratamento terciário. O que que significa isso? O tratamento primário, ele só faz sedimentação de partículas sólidas. O secundário já tem decomposição da matéria orgânica, pode ser aeróbia ou anaeróbia. Então, assim, gente, tem muitas outras coisas que ainda estão lá. Que nem o preliminar, nem o primário, nem o secundário tiraram. outros tipos de poluente, por exemplo, nitrogênio. Nitrogênio, um poluente extremamente sério. Então, o tratamento terciário, ele serve para remover poluentes específicos, tóxicos ou compostos não biodegradáveis. E poluentes não suficientemente removidos no tratamento secundário. A gente tem a desnitrificação, alguns exemplos. Tem mais do que isso. Remoção de fósforo e desinfecção. A desnitrificação. Então, a gente vai transformar o nitrogênio orgânico ou outras formas de nitrogênio em N2, que é volátil. Vai para a atmosfera. Isso se chama desnitrificação. Na verdade, eu tenho que fazer uma série de processos anterior até chegar na desnitrificação. Vamos dizer assim, melhor, a gente pode ter uma série de processos que chegam à nitrificação, não necessariamente ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tenho NO3, nitrato. eu tenho uma bactéria do grupo pseudomonas que degrada esse nitrato e transforma em N2, que é volátil, oxigênio e água. Isso é desnitrificação. Amônia, por exemplo, eu tenho nitrosomonas, bactérias do grupo nitrosomonas, que com oxigênio transformam em nitrito e água mais células novas. Daí eu posso pegar esse nitrito aqui, submeter a nitrobáter junto com o oxigênio e transformar em nitrato. e daí o nitrato eu posso submeter as pseudomonas de volta. Então, por exemplo, eu posso jogar nitrato para N2, que é volátil, posso pegar amônia e transformar em nitrito que vai ser transformado em nitrato que vai ser transformado em N2, que é volátil. Então, são vários, vamos colocar aqui, volátil, são vários sistemas que eu posso utilizar para me livrar do nitrogênio. Ele está principalmente na forma de nitrato e amônia. Pode estar na forma de nitrito também. São vários meios usando bactérias que eu posso transformar este nitrato, esta amônia em N2, a partir do momento que ele virou N2, ele automaticamente vai para a atmosfera, porque N2 é um gás. Então, pseudomonas, nitrosomona, nitrobáter, são grupos de bactérias que, em diferentes passos, em diferentes degraus, transformam nitrogênio e na forma de nitrato e na forma de amônia em N2. simplesmente isso. Daí, aquele poluente que era muito, muito, muito sério, que pode provocar, por exemplo, eutrofização, já mostrei na aula anterior para vocês, eu jogo fora. Eu perco aquele composto por volatilidade. N2 é volátil, ele vai para a atmosfera. Professor, não tem problema o N2 ir para a atmosfera? Não! 78% da atmosfera é feita de nitrogênio, principalmente na forma de N2. Então, não tem problema nenhum esse N2 ir para a atmosfera. O problema é ficar nitrato e amônia na água, no esgoto. Isso é um problema muito sério. Então, a gente usa o sistema de desnitrificação. Outro é a remoção do fósforo. Se vocês se lembram da aula passada, eu falei que um grande poluente que provoca, junto com o nitrogênio, que provoca eutrofização, se lembrem que a eutrofização é o fornecimento de nutrientes para bactérias e algas que vão usar isso como base de energia e carbono, dependendo do material de origem, para crescer, para se alimentar, crescer e tirar todo o oxigênio da água. Tirou todo o oxigênio da água, os peixinhos colocam a boca para fora para tentar respirar. Não conseguem respirar, porque eles só usam o oxigênio dissolvido da água e morrem afogados. Se lembram disso? Eu falei no final da aula passada isso daí, que era nitrogênio e fósforo principalmente. O que que a gente faz? O fósforo, gente, normalmente está na forma de fosfatos. Fosfatos PO4-3. E o que que eu posso fazer para retirar esse fosfato? Ou adiciono ferro ou adiciono alumínio. Daí ele vai formar fosfato férrico insolúvel ou fosfato de alumínio insolúvel. E daí este material como é insolúvel ele decanta, ele sedimenta, ele vai para o lodo embaixo. Então para retirar nitrogênio a gente usa desnitrificação. Para retirar fósforo a gente usa ferro ou alumínio para fazer um composto insolúvel que vai sedimentar no fundo da piscina de tratamento de esgoto. Outra coisa que eu posso fazer é usar radiação ultravioleta. Ah, isso vocês conhecem melhor do que eu, né? Bastante usado na estética, se não me engano, né? Eu tenho a impressão que é bastante usado na estética. O que que ocorre? A radiação ultravioleta tem um comprimento de onda que quando batem algumas células ela desnatura a célula. então isso é principalmente para bactérias fungos e alguns tipos de vírus. Nem todos os vírus morrem com radiação ultravioleta. Mas é a maioria. É difícil falar o vírus morrer, né? Eu sempre brinco que vírus é um outro tipo de ser vivo, né? Ele só está vivo propriamente dito quando ele parasita uma célula, né? Então ele é um parasita obrigatório. A radiação ultravioleta ela vai desnaturar as proteínas e daí estoura as células, mata aquelas células. Então a radiação ultravioleta serve para esterilização. A mesma coisa a gente pode usar em vez de radiação ultravioleta o zônio. O zônio é uma outra boa opção. Qual que é o problema do zônio? Muito caro fazer. Segundo, ele é extremamente instável. Então você produz o zônio, joga no esgoto, naquele líquido que você está tratando, ele vai agir, mas ele já vai desaparecer, já vai quebrar. O zônio é extremamente instável e é bem mais caro. O que eu saiba, não tem nenhuma usina de tratamento de esgoto aqui no Brasil que usa o zônio. A radiação ultravioleta e o zônio, eles também têm capacidade de decompor algumas outras substâncias, como por exemplo antibióticos, antiinflamatórios e anticoncepcionais. Não é 100%, mas ele ajuda a diminuir a concentração dessas substâncias. Aqui tem um resumo, não tem o tratamento terciário, aqui seria o tratamento terciário, ele é muito específico para cada tipo de poluente. Então o tratamento terciário pode variar em função do poluente que eu tenho. Então eu tenho tratamento preliminar, primário e secundário. tratamento preliminar retira sólidos grosseiros, primário sólidos sedimentáveis e diminui DBO em suspensão. E o secundário, sólidos não sedimentáveis, DBO em suspensão fina, DBO solúvel, alguma coisa de nutrientes, alguma coisa de patógenos, mas não tira muito. Qual a eficiência de remoção? Bom, o preliminar é só sólidos dos grosseiros, né? Mas o primário tira em torno de 60% a 70% de sólidos sedimentáveis, esse aqui de cima, 25% a 35% da DBO e 30% a 40% dos coliformes. Totais recais se querem e se querem que acolhem. Já no secundário, o DBO diminui 60% a 98% e os coliformes de 60% a 99%. O preliminar é físico, o primário é físico e o secundário é biológico. O preliminar não serve para cumprir os padrões de lançamento nem o primário. Agora, o tratamento secundário, sim. Mas a gente tem que se lembrar que o secundário você só faz porque você fez o preliminário ou o primário antes. Senão, você não consegue fazer o secundário. Se chega esgoto cru aqui no secundário, ele não dá conta. Então, o preliminar é uma etapa inicial, o primário é uma etapa intermediária e o secundário completa o tratamento. Se tiver o terciário, melhor ainda. Pessoal, eu quero passar rapidinho um slide para vocês e eu vou parando o slide à medida que for necessário para fazer alguma observação para vocês. Deixa eu ver se o som está no máximo. Espero que vocês ouçam bem. por dentro do tratamento de esgoto. É aqui, nas estações de tratamento de esgoto ou etes que ocorre todo o processo de despoluição da água. O tratamento é dividido em duas etapas, denominadas fases líquida e sólida. A fase líquida tem início pela coleta. Após ser recolhido nas residências pela rede coletora, o esgoto é levado ao interceptor e, em seguida, às estações de tratamento de esgoto. Ao chegar às etes, os efluentes, resíduos líquidos resultantes do esgoto doméstico, passam pelo gradeamento grosseiro, onde sólidos, como garrafas, pedaços de madeira e plásticos ficam retidos nas barras. Aqui, gente, ele está sendo educado, porque não é só garrafa, etc., que aparece ali. É muito mais coisa. Em seguida, o esgoto passa pela estação elevatória de esgoto bruto. Esse equipamento, dotado de bombas hidráulicas, leva o esgoto para um nível superior, onde temos o gradeamento fino e os desarenadores. No gradeamento fino, ficam retidos nas barras materiais, como papéis, papelões e tecidos. Ao chegar ao tanque de areia, o esgoto passa pelo processo de sedimentação. Os grãos de areia, mais densos, vão para o fundo. A etapa seguinte são os reatores Rafa. Dentro dos reatores Rafa. Aqui é o tratamento primário. O reator Rafa é um tratamento primário. Eu falei para vocês que pode ser simplesmente físico ou pode ser anaeróbio também. E ele chama Rafa porque é reator anaeróbio de fluxo ascendente. Então, ele vai de baixo para cima. Fluxo ascendente. Mas isso é um detalhe que vocês nesse momento não têm necessidade de saber esses detalhes. A matéria orgânica sofre decomposição por bactérias anaeróbias, resultando na remoção de grande parte dos sólidos. Ocorre também a separação entre as partes líquida, sólida e gasosa. A parte líquida segue para o próximo tanque, a sólida para o tanque de lodo e a gasosa para a central de queimadores de gases. Olha só que legal. Como é um tratamento anaeróbio, aqui em vez de ele colocar só um tanque de sedimentação no primário, ele colocou um tratamento anaeróbio. Então, ele vai começar as bactérias anaeróbicas ou anaeróbias vão começar a decompor a matéria orgânica, vai formar um lodo no fundo com o resultado tipo assim um excremento das bactérias no meio água mais limpa do que antes e em cima gás. Uma fase, uma parte gasosa. Como é um tratamento anaeróbio e a base é matéria orgânica, ele forma metano. Metano, gente, é gás de cozinha. E metano é um gás extremamente importante, forte para o aquecimento global. É um gás de efeito estufa. Inclusive, ele tem 21 vezes mais poder do que o CO2, o que o dióxido de carbono em relação ao efeito estufa. Então, por que que eles queimam? Ele falou em queimador de gás. Por quê? Quando queimam o metano, o metano vira CO2 e o CO2 é menos prejudicial em relação ao efeito estufa. é bem interessante porque o metano inclusive é um gás que você não enxerga de jeito nenhum. Não tem como enxergar. Para enxergar metano, você vê através do gás e você vai ver que a paisagem em volta está meio tremida. É só assim que você enxerga metano. É bem complicado, inclusive. É um problema muito sério porque quando tem vazamento de metano, você não enxerga o vazamento. então assim, eles queimam. Tem algumas estações de tratamento de esgoto aqui em Curitiba também que recolhe esse metano e transforma em gás e cozinha. Olha que legal. Não é uma quantidade muito grande, mas já dá para transformar. Então no tratamento primário pode ser só uma piscina de sedimentação ou pode ser uma piscina com reator anaeróbio, reator é porque tem bactérias ali fazendo a sua atividade. Por isso a gente chama de reator. Mas pode ser um tratamento anaeróbio através de bactérias. Passamos então ao passo seguinte, o tanque de aeração. Através de adição de ar, micro-organismos aeróbios são estimulados a se alimentar de matéria orgânica no esgoto. O processo dá início à formação do lodo, reduzindo a carga poluidora da mistura para dar continuidade ao processo, o esgoto é levado ao decantador secundário. Olha, daí vem o tratamento secundário, onde eles, com aeradores, inserindo oxigênio, vão fazendo com que as bactérias aeróbias, aeróbias, elas vão decompor na matéria orgânica. E as bactérias aeróbias são muito mais eficientes que as anaeróbias. Então, naquele tratamento primário, é só para tirar um grosseirão. No tratamento secundário, a água fica bem mais limpa. E daí, ela vai ainda para um decantador. O decantador secundário, o lodo formado anteriormente, sedimenta e o efluente segue para a próxima etapa. Com isso, a parte líquida já está 90% livre de impurezas. Olha, então, o que acontece, pessoal? a parte sólida, ela vai descendo cada vez mais. As bactérias já se alimentaram de boa parte do material sólido, da matéria orgânica. O pouco que fica vai para o fundo. E daí, esse equipamento aqui vai tirando isso fora. E a coluna de água fica quase limpa. 90% limpa. Seguimos, então, para a última etapa da fase líquida. a desinfecção ultravioleta. Neste ponto, o efluente é exposto a raios ultravioleta. Ao entrar em contato com a luz germicida, as bactérias presentes no esgoto têm seu DNA alterado. O objetivo é deixá-las estéreis e, portanto, inofensivas. Terminada essa etapa, o efluente já está limpo. Então, a radiação ultravioleta desnatura proteínas e essas bactérias e outros vão morrer. Pode ser lançado em rios e córregos. agora que já conhecemos... Aí, olha, já está limpo. Eu posso jogar em um rio de volta. Qual é o problema? Ter outras coisas como nitrogênio, fósforo e outras substâncias. Que daí eu tenho que fazer mais um tratamento chamado tratamento terciário. O problema aqui no Brasil é que temos poucas estações de tratamento de esgoto com tratamento terciário. Então, a água limpa que vai para o rio de volta, ela ainda possui outras coisas como antibiótico, anti-inflamatório e antigocepcional. por isto que, mesmo que em um rio não tenha... As pessoas não joguem esgoto cru direto no rio, mesmo que o rio seja abastecido só com água limpa de tratamento de esgoto, ainda assim vão aparecer antibióticos, anti-inflamatórios e anticoncepcionais. Por que? Boa parte das estações de tratamento de esgoto do Brasil não tem tratamento terciário. Na etapa líquida do tratamento, vamos descobrir o que ocorre na fase sólida. Após passarem pelo tanque de lodo, os efluentes são levados até os adensadores na casa de desidratação. Aqui, em um processo semelhante à decantação, parte da água do lodo é removida. Passa-se, então, a etapa seguinte, o processo de secagem. Na casa de desidratação, o lodo passa por um novo processo de secagem. O objetivo é reduzir o teor de líquidos na mistura, facilitando o transporte ao aterro. Finalmente, a parte do lodo que não foi digerida é reintroduzida no sistema. Para isso, segue novamente para a estação elevatória de esgoto. Pessoal, olha só, o grande problema de uma estação de tratamento de esgoto hoje, não só no Brasil, é no mundo, aquele lodo que se forma. Esse é um problema enorme, porque ele é um representativo de tudo que tinha naquele esgoto, principalmente matéria orgânica. Ele é 90 e poucos por cento matéria orgânica, então é ótimo, como, por exemplo, fonte de nutrientes. Já vou mostrar para vocês. o que fazer com esse lodo? O primeiro problema é que esse lodo é 98% água. Então, para tirar esse lodo dali e levar para outro lugar, a gente precisa desaguar, tirar a água. Vocês viram ali uma prensa, mas pode ser para secagem ao sol, secagem em estufa e assim por diante. Vai depender do sistema que usa. daí você transporta matéria orgânica com pouca água. Normalmente ele fica com 30, 40% de água. Se diminui mais da metade a quantidade de água que está no lodo. Este lodo tem muito nitrogênio, tem muito fósforo, tem muito potássio, tem muito, várias coisas. Mas pode ter micro-organismos patogênicos, pode ter metal pesado, pode ter compostos orgânicos a partir de hidrocarbonetos, pode ter uma montanha de coisa. Então a gente vai ter que fazer uma análise dele antes de usar em outras coisas. Mas ele é praticamente matéria orgânica pura, tá? Ele tem um monte de nutrientes que as plantas utilizam no seu dia a dia. Opa, deixa eu só terminar aqui. Com essa última etapa, o tratamento de esvoto chega ao fim. Então é isso. Como que é o tratamento de esgoto? Deixa eu voltar aqui só um instante. Alguma pergunta sobre o tratamento de esgoto, gente? O tratamento preliminar para tirar aquelas coisas grosseiras, tratamento primário que pode ser simplesmente um tanque de sedimentação para sedimentar mais pesado, ou um tratamento anaeróbio, que é bem lento, é bem ruimzinho o tratamento anaeróbio, mas ele tirou grossão. Daí vai para um tratamento secundário, onde que eu tenho tratamento aeróbio, com bactérias que usam oxigênio. Elas são bem mais eficientes, bem mais rápidas, mas precisa colocar oxigênio lá dentro, senão elas não fazem absolutamente nada. E daí eu tenho que tirar o lodo que tem, que se formou em todas essas fases e eu tenho que tratar este lodo, pelo menos tirar a água desse lodo. É mais ou menos assim que funciona o tratamento de esgoto. Ele pode ser complicado? Pode, à medida que a gente vai adicionando etapas, vai adicionando tecnologia, etc. Ah, não se esqueçam que pode ter o tratamento terciário, por exemplo, para tirar nitrogênio, para tirar fósforo, para fazer desinfecção ou tirar outra substância. O ozônio, gente, ele é extremamente efetivo contra anticoncepcional, anti-inflamatório e antibiótico. Ele acaba com isso, você coloca tratamento com ozônio, você acaba com essas substâncias praticamente até zero. alguma pergunta até agora, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Eu quero ver na prova, hein, gente? Quero ver na prova. Professor, o ozônio acaba com tudo, mas ele não é usado pelo alto valor? Custo, custo muito alto, custo muito alto, infelizmente, ainda. Ele extremamente instável, então a gente tem que produzir ozônio o tempo todo. Ozônio não aguenta mais do que alguns segundos misturado ao líquido, tá? Então a gente produz ozônio. Como que a gente produz ozônio? Passando água por uma corrente elétrica. Daí a corrente elétrica vai desagregar oxigênio da água, né? A água H2O. Ela tira oxigênio e vai ficando oxigênio livre. Esse oxigênio livre vai se encontrando e formando ozônio, que é O3. Só que esse O3, aqui na baixa atmosfera, vocês sabem que tem uma camada de ozônio, né? Na alta atmosfera, que protege o nosso planeta, os raios UV, se não me engano, né? UV. Lá, ozônio é estável. Devido a uma série de condições, ele é estável. aqui, na nossa baixa atmosfera, o ozônio é totalmente instável. Então, você tem que produzir ozônio o tempo todo, produzir ozônio o tempo todo. É meio complicado, é difícil fazer isso em grandes quantidades e é caro. Mas existem estações de tratamento de esgoto em outros lugares do mundo que usam ozônio, tá? Porque ele é realmente efetivo. Ele, além de matar micro-organismo patogênico, ele decompõe essas substâncias. Não decompõe 100%, mas é uma grande quantidade. Então, ele é muito efetivo, ozônio. Mas, é muito caro. Osmosa reversa, por exemplo, é mais barato. Osmosa reversa tem um filtro e daí você tem concentrações diferentes. Ele vai dar mais concentrado para o menos concentrado e nisso ficam partículas aderidas a um filtro. Vocês usam osmosa reversa em vários sistemas dentro da biomedicina, inclusive. Vamos continuar aqui. Pessoal, tem legislação. Vocês acharam que iam se livrar, não é? Então, aqui no Brasil temos várias legislações que falam do esgoto, não é? Então, a lei 11.445 de 2007, lei de ensinamento básico, decreto 7.2, 17 de 2010, que é uma complementação da lei de ensinamento básico, a própria resolução CONAMA 357 de 2005, que fala de classificação de corpos de água também, a gente já falou sobre ela, e a resolução 430 de 2011, condições e padrões de lançamento de fluentes. E fluente é esgoto, né? Então, assim, eu só posso jogar meu esgoto direto no rio se satisfazer a 430, senão eu tenho que tratar o esgoto. E vocês viram que no final do sistema de tratamento de esgoto, a gente joga a água de volta para o rio. Esta água tem que ter estes padrões aqui, senão ela não pode ser jogada de volta para o rio. Aqui tem os hiperlinks, o material está à disposição para vocês, vocês podem consultar a legislação original sem problema. Quais análises físico-químicas e microbiológicas a gente faz? As mesmas que a gente faz para a qualidade da água, exatamente aquelas mesmas. Então, a gente já teve aula sobre isso, sobre legislação, etc. Então, para lançar a água de tratamento de esgoto em corpo de água, tem que seguir a classe do corpo de água. Então, se o corpo de água, se o rio é classe especial, eu tenho que jogar água praticamente puríssima. se a classe 1 é água muito, se lembram? Classe especial, aquela água maravilhosa, classe 1 muito boa, classe 2 boa, classe 3 ruim e classe 4 muito ruim. Então, por exemplo, se eu tenho uma estação de tratamento de esgoto e do lado da minha estação tem o rio classe 4, você não precisa tratar aquele esgoto até ele ficar super limpo. Você pode tratar aquele esgoto até ele se enquadrar na classe 4 e daí você joga no rio classe 4. Ah, mas tem o rio classe 2. Então, você tem que tratar muito aquele esgoto até ele ficar limpo o suficiente segundo os parâmetros de um rio classe 2. Daí você pode jogar no rio classe 2. Então, é a mesma coisa que a gente já viu no tratamento de água. Professor, então, quanto pior é o rio menos eu preciso tratar o esgoto. É, em termos de legislação. Agora, o que o professor Klaus acha? Eu acho que se tinha que tratar o esgoto o máximo que se puder. E eu vou dar um exemplo para vocês, até vou sair do compartilhamento aqui para olhar para vocês. Tem muita empresa, e eu conheço pessoalmente, não é assim que eu ouço falar e tal, que eu vou lá e vejo, vejo os números e tudo. Tem muita empresa que precisa de grandes quantidades de água. O que ela faz? Capta a água do rio. Só que a água do rio é muito suja. Então, antes dela usar, ela tem que limpar a água do rio para poder usar. Ela não pega água limpa, pega água suja. Olha que interessante. Os nossos rios estão poluídos. ela tem que ter outorga de água para pegar a água do rio. Ela não pode simplesmente ir lá e pegar a água do rio. Você lembra lá de uma das aulas anteriores? Então, ela pega a água do rio, tem que limpar. Daí, ela usa no seu sistema industrial. Daí, a água suja de novo. Ela pegou a água suja, limpou, daí, ela usa no sistema industrial, a água sujou e daí, para jogar de volta no rio, ela tem que limpar a água. Só que o rio estava sujo, mas é classificado como alto. Por exemplo, o rio Barigui, a gente já discutiu, que não é a classe 2. Ele é, na melhor das hipóteses, classe 3. O rio Barigui não é a classe 2 nunca. Ele é, na melhor das hipóteses, classe 3. Então, assim, apesar da água ter vindo na prática como se fosse de um rio classe 3 ou 4, o rio é classificado como classe 2. Então, ele tem que jogar a água de volta para o rio, mas limpa que ele pegou do rio lá originalmente. Olha que legal. Então, tem a empresa aqui, ela pegou a água daqui, suja. O rio vai nessa direção assim, vai vindo para mim. Ele pegou a água suja, teve que limpar a água, usou na indústria. Daí, ele tem que limpar a água de novo para jogar no rio de volta aqui embaixo. Então, ele joga água mais limpa do que ele pegou lá em cima. Gente, e isso daí não é historinha da carochinha, não. História e contos de fada. Não, isso eu vejo acontecendo o tempo todo. Ah, mas então as empresas são boazinhas. Não, elas só seguem a lei. Se elas não seguirem a lei, elas vão ser multadas, podem ser até fechadas. Olha que interessante. O que está de problema? A classificação do rio. Se a prefeitura, se o governo do estado classifica o rio como ele realmente é, então, provavelmente, a indústria não vai precisar limpar tanto a água. Então, do ponto de vista ambiental, é ótimo o que está ocorrendo, porque a indústria pega a água suja, ela limpa, usa, suja de novo e limpa mais uma vez. Só que nessa última limpeza, a água está mais limpa de quando ela pegou originalmente no rio. Então, o que a empresa faz? Acaba limpando o rio. É claro que isso não é o suficiente, não vai reviver o rio, tudo isso não vai, mas ela acaba dando a sua contribuição para limpar o rio. É interessante isso, não é? Isso não ocorre pouco, ocorre muito. E quanto maior a empresa, maior a quantidade de água que essa empresa limpa. Mas, mas, porém, entretanto, todavia, Houston, we have a problem. Houston, nós temos um problema. Já disse uma vez um astronauta americano para sua base em Houston, no Texas, quando ele estava lá no espaço. Houston, we have a problem. Lodo, desgoto. Este, talvez, seja o grande problema do tratamento de esgoto. É o resíduo gerado durante o tratamento de esgoto. Ele tem uma coisa maravilhosa, pessoal, maravilhosa. Ele é rico em matéria orgânica e nutriente. Isso é fantástico, fantástico. Mas, ele tem uma coisa muito ruim. Ele tem muito metal pesado. Cadmo, chungo, mercúrio, níquel, zinco, cobre, cromo, arsênio, boro, e assim por diante. Olha só, isso daqui é um levantamento de algumas estações de tratamento de esgoto de Londrina e de Curitiba. A Ete, Belém, é de Curitiba. Ralf é aquele tipo de tratamento de esgoto anaeróbico. A Ete Sul, se não me engano, é de Curitiba. É bom retiro, se não me engano, é de Londrina. Já faz alguns anos, mas só para mostrar para vocês. Miligramas por quilograma, lembrem-se, é igual a PPM, é o parto por milhão. Olha só, mil PPMs, miligramas por quilograma de zinco. Cobre, 400. Cobalto, 10. Níquel, 71. Cadmio, graças a Deus, menos do que um. chumbo, chumbo, chega a 134. Cromo, 170. Bário, 600, vai depender da estação. Manganeio, 600, e assim por diante. Professor, da onde que vem todo esse metal pesado se é esgoto doméstico? Daí eu volto a pergunta para vocês, eu também não sei. O que vocês acham? alguma coisa disso daí a gente elimina no nosso corpo? Tem, um pouco de zinco, um pouco de cobre e tal. Mas chumbo? Cromo? Bário? A gente é meio radioativo, então, eu estou chegando a essa conclusão, né? A gente é meio radioativo, né? Então, assim, uma das explicações que o pessoal usa é o pessoal joga mais coisas no vaso sanitário do que, além do que fezes e urina, tá? Essa pode ser uma das explicações, a gente não tem ideia. Apesar desses dados, eu só usei isso como exemplo, hoje em dia os dados continuam os mesmos, tá? Muito parecido do que é isso daí. Então, é uma situação complicada. Ele é rico em matéria orgânica e nutrientes, maravilhoso, o pessoal pode usar na agricultura? Pode. Qual é o problema? Ele tem muito metal pesado. Então, é complicado, a gente fica em um jogo de xadrez. Ele sempre vai ser rico em matéria orgânica e nutrientes, mas nem sempre vai ter muito metal pesado. Então, a gente tem que fazer constantemente análises. Se o nível de metais pesados é mais baixo, a gente pode usar na agricultura. Por exemplo, já vou mostrar isso para vocês, mas olha lá que legal para um biomédico, lodo de esgoto concentra micro-organismo patogênico, ou organismos patogênicos, não só micro, né? Mas, por exemplo, nematóides, ásceles lumbricóides, ásceles sumo, ancilóstoma dodenália, né? Cator americanos, cestoides, como tênia solium, tênia saginata, protozoários, como ameba, estolítica, giardia, lamblia, toxoplasma, gondi, toxoplasmosa, né? Batérias, como coliformes secais, e até vírus, gente. Sério, sério. Esses trabalhos que mostram o SARS-CoV-2 em esgoto, tem muito trabalho que mostra o SARS-CoV-2 em lodo de esgoto. Dentro de lodo de esgoto. E o pior, né, gente? Eu acho que, não sei se eu já comentei com vocês, mas tem alguns trabalhos, é assim, as estações de tratamento de esgoto, as companhias de saneamento, elas retiram amostras tanto do esgoto, quanto de cada fase do tratamento, quanto do lodo final, e fazem análise e guardam uma parcela da amostra para que se precisar repetir a análise e etc., elas têm uma amostra guardada. Alguns pesquisadores, no mundo inteiro, inclusive aqui em Curitiba, em Curitiba e em outras cidades do Brasil, e no resto do mundo, pegaram algumas dessas amostras mais antigas e foram analisar para a Sars-CoV-2. E tinha. O primeiro caso de Sars-CoV-2 declarado, vamos dizer assim, foi em dezembro de 2019, na China. Já tinha amostras de novembro de 2019, não só na China, como em outros países, com o Sars-CoV-2. Então, o Sars-CoV-2, ele já estava em outros países, mesmo antes do primeiro caso declarado na China. Porque já apareceu no esgoto. E esse é um outro problema. Então, ele tem muita matéria orgânica e nutrientes. Parabéns, legal, vamos usar como adubo orgânico, porque tem matéria orgânica e nutrientes para as plantas. Dá para usar como adubo orgânico? Dá. Qual é o problema? Tem muito metáforo. tem micro-organismos patogênicos e assim por diante. Além de contaminantes orgânicos, como derivados de petróleo, hidrocarbonetos, pesticidas, os PCBs, biofinios, policlorados, solventes orgânicos. Mas é claro que esses daí têm uma quantidade diminuta, praticamente inexistentes. Mesmo assim, dá para usar o lodo de esgoto? Dá, gente. Mas só que a gente usa predominantemente no meio agrícola. Por que isso? Por que no meio agrícola? Porque tem muito nitrogênio, fósforo e potássio. eu não sei se vocês estão acompanhando toda a polêmica da guerra da Ucrânia, porque isso daí não é só uma guerra assim lá entre oh, estou pouco me lixando com... Deixa eu até tirar aqui o compartilhamento. Estou pouco me lixando lá com os russos, os malucos e outro, quanto a outro maluco, sei lá, não me interessa. Tem que interessar. Sabe por quê, gente? Por exemplo, a Rússia é um dos maiores exportadores de fertilizantes para a agricultura no mundo e a gente já está perdendo fertilizantes. O Brasil é um grande país produtor. E o que que eles exportam principalmente? Nitrogênio, fósforo e potássio. São os três macronutrientes que as plantas precisam em maior quantidade. Nós também. Nitrogênio, fósforo e potássio são macronutrientes para a gente também. E qual que é o problema? A gente tem pouca produção de nitrogênio, fósforo e potássio aqui no Brasil. O nitrogênio dá para obter como subproduto de refinaria de petróleo. Já o fósforo e potássio precisa ter minas, fazer mineração. Mas, professor, o senhor acabou de dizer que o lodo desloto tem bastante nitrogênio, fósforo e potássio. Não dá para substituir a importação de adubo da Rússia por lodo desgoto? Uma parte tem que dar. E a gente já faz isso há muito tempo. Qual que é o problema? Que o lodo desgoto vem com outras coisas. Se não viesse com metal pesado e micro-organismo patogênico, a gente teria milhões de toneladas de lodo desgoto que a gente poderia usar na agricultura com bastante nitrogênio, fósforo e potássio e comprar menos da Rússia que está em guerra. Simples assim. O preço dos adubos no mercado internacional, a gente disparou. Que nem o petróleo, que nem o trigo. Olha, gente, preparem-se que a inflação neste ano aqui no Brasil vai ser alta. Queira Bolsonaro ou não queira, ele pode fazer o mimimi que ele quiser, a inflação vai ser alta no Brasil. vai ser muito alta no Brasil. Já está em 10% da inflação anualizada. Vai para 12% ou 14%. Então, assim, comecem a fechar, apertar o cinto, gente. A coisa não vai ser fácil esse ano. Não foi fácil em 2020 e 2021 por causa da pandemia e não vai ser fácil esse ano por causa da guerra do doidinho lá do Putin. Ah, está sendo gravada a aula, o senhor está falando mal do Putin. Eu estou, eu vou falar, falo na frente de qualquer um. O cara é doidinho. Doidinho, doidinho, doidinho. Mas, então, a gente pode substituir uma parte do adubo lá que a gente importa da Rússia por lodo de esgoto? Pode. O único problema é que tem metal pesado e tem micro-organismo patogênico. mas a gente pode usar mesmo assim como reciclagem agrícola, quer dizer, usar como adubo, aplicar direto no solo, recuperação de solos degradados, aquele solo, aquela terra que não produz mais nada, também vou usar como adubo, e substrato de plantio, principalmente em vasos, naqueles pacotinhos, também vou usar como adubo. porque ele vai fornecer bastante nitrogênio, fósforo e potássio e matéria orgânica, é importante. Então, nitrogênio, fósforo, também potássio, são macronutrientes e matéria orgânica. Professor, mas posso fazer do jeito que eu quiser? Não. Você vai ter que fazer um monte de análise. Se tiver metal pesado e micro-organismo patogênico acima do limite permitido pela legislação, você não pode usar o lodo de esgoto como adubo. Simplesmente não pode. Não pode. Não tem jeito. Então, tem a resolução CONAMA 375 de 2006 e a 380 de 2006. Então, a 380, na verdade, ela corrige algumas coisinhas da 375. eles fizeram a 375, viram alguns erros e corrigiram na 380. Aqui também tem um interlink interessante vocês verem quais são, não vou entrar em detalhes aqui, porque são muitos detalhes, quais são os critérios para se usar lodo de esgoto na agricultura. E olha só, isso daqui é o lodo de esgoto desaguado, tá, gente? Isso daqui é o lodo de esgoto desaguado. na verdade, quando sai da estação de tratamento de esgoto, ele é praticamente água, ele é 98% água e daí tem matéria orgânica no meio. E aí o que que a gente faz? A gente tira a água. Este daqui deve ter entre 10 a 15% de água. 10 a 15% de água, tá? E eu brinco, gente, eu trabalhei muito, muito tempo com isso, em várias coisas diferentes, tá? E eu brinco que isso daí aparece quando você tá fazendo massa de bolo, sabe? Você tá misturando e tal, daí tem aquela massa que você coloca na forma, né? Você acabou de mexer, acabou de misturar e daí você vai colocar na forma. É como se fosse isso daí. O lodo de esgoto desaguado, ele fica como se fosse aquela massa de bolo que você tá preparando pra colocar na forma. E olha que legal, isso daqui, esse daqui de baixo, eles estão aplicando direto numa pastagem. Isso daqui é lodo de esgoto, mas ele é bem seco, tá? Aqui nesse caso ele tá bem seco. E daí tem uma máquina especial que eu coloco o lodo de esgoto aqui e ele vai distribuindo na pastagem. Então aqui é uma pastagem. Algo que é usado muito, muito, muito lodo de esgoto aqui no Brasil é cana-de-açúcar. Então aqui ele também é o mesmo tipo de máquina que tá aqui, só que ela tá numa outra posição e ela tá jogando lodo de esgoto. Então o lodo de esgoto serve de adubo na cana-de-açúcar na pastagem. Por que na pastagem na cana-de-açúcar? Principalmente cana-de-açúcar. Porque a cana-de-açúcar ela vai crescer alto, tá? E ela não vai ser usada como produto alimentício. isso é cana pra produzir álcool para carros, tá? Outros tipos, por exemplo, cana pra açúcar, eles não usam. Mas se bem que podem usar, porque o processo pra fazer açúcar é um processo que as temperaturas sobem lá em cima. Então daí o metal pesado já vai volatilizando, micro-organismo patogênico vai morrendo, etc. E aqui, pessoal, isso se chama compostagem. Isso daqui é uma leira de compostagem. Eu trabalhei muitos anos com compostagem de lodo de esgoto. Nossa, tenho uma experiência incrível. Então o que é isso? Eu coloco uma camada de matéria orgânica, por exemplo, folha, serragem, uma camada de lodo de esgoto. Uma camada de matéria orgânica, uma camada de lodo de esgoto. Uma camada de matéria orgânica, uma camada de lodo de esgoto. E daí eu vou misturando. Esta máquina aqui é uma máquina que mistura as camadas. Isso daqui é chamado leira. Tudo isso daqui é chamado leira. Leira. Então, a gente faz uma leira comprida, só cabe toneladas de material. Eu fazia uma empresa aqui em Curitiba durante muitos anos, fiz isso. e daí vai misturando. Por quê? As bactérias que estão ali fazendo a decomposição desse material são bactérias aeróbias, expiram oxigênio. Então, quando eu vou misturando, além de aproximar as bactérias da matéria orgânica, do lodo de esgoto e tudo, melhorar o contato delas com o substrato, eu insiro oxigênio. Então, é bem legal que este processo aeróbio, ele aumenta a temperatura, ele é isotérmico. Então, eu colocava um termômetro ali, do jeito, do mesmo tipo daquele termômetro que eu levei para a sala de aula para vocês, eu colocava um termômetro que chegava a 100 graus centígrados. Inimaginável. Porque é um processo exotérmico, as bactérias que vão comendo a matéria orgânica, o lodo de esgoto e etc., elas vão liberando o calor. Professor, por que você não coloca serragem, folha? Isso é por causa da relação carbono-nitrogênio. Tem que ter uma relação de mais ou menos 12 carbonos para um nitrogênio. Como o lodo de esgoto tem muito nitrogênio, a gente precisa colocar algo cheio de carbono para fazer a relação carbono-nitrogênio correta. Senão, depois, as bactérias não têm carbono suficiente em relação àquela quantidade de nitrogênio. Mas não precisam decorar isso. Isso é só um detalhe técnico. Se alguém tiver curiosidade por saber mais detalhes, isso pode entrar em contato comigo que eu vou ter o maior prazer de gastar horas explicando isso daí. Eu acho isso lindo, maravilhoso. E daí, depois de 90 dias, mais ou menos, depende da época do ano, este material aqui, gente, vira adubo orgânico de altíssima qualidade. Com pouco metal pesado, sem nenhum micro-organismo patogênico, porque como ele aumenta a temperatura, o processo exotérmico, a decomposição, aeróbia dessa matéria orgânica, libera calor, a temperatura vai até 100 graus, mata os micro-organismos patogênicos. A grande maioria deles. Então, a gente fazia análise de micro-organismo patogênico antes e fazia depois para ver realmente se tinha matado. É um processo muito, muito legal. Eu trabalhei durante mais de 10 anos com o lodo de esgoto. eu tenho trabalhos publicados em revista científica com o uso de lodo de esgoto. Trabalhei com compostagem de lodo de esgoto para algumas empresas e assim por diante. É um assunto muito, muito legal. Gente, dúvidas? Vamos lá! Não pode ser que o professor Klaus explique tão bem assim. eu me recuso acreditar que esse tal do professor Klaus explique tão bem assim. Vocês têm que ter alguma dúvida. Não é possível. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Se o professor Klaus explica tão bem assim, vocês têm que dar nota 10 para ele lá na avaliação dos professores. Tem que dar nota 10 para ele já que ele explica tão bem. Vamos lá, pessoal! Dúvidas? Dúvidas? Professor, esse trem, esse material orgânico que é feito na compostagem que a gente passa lá para as plantações de cana que eles estão espalhando no solo, é esse famoso churume ou não? Não, não. Não tem nada a ver com churume. Churume é líquido, é 100% líquido, daí tem poluentes e tal. Churume vem da decomposição anaeróbia, mas de resíduos sólidos, tá? Lá do secundário. Não, ele não, não tem nada a ver com tratamento de esgoto. É lixo. Churume vem da decomposição de lixo, tá? Resíduo sólido. Esse que o caminhão de lixo vem buscar na tua casa. Ah, ok. Não tem nada a ver com tratamento de esgoto, absolutamente nada. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Sabe da onde vem churume também, Ivone? de cemitério. Quando os nossos corpos começam a decompor, eles vão formando o que a gente chama de necrochurume. Tá? Eu já fui uma vez num cemitério aqui em Curitiba, que eu tinha uma aluna que queria fazer o mestrado dela com a poluição do solo em cemitério. e fui lá com ela. Ai, gente, foi horrível. Tinha túmulo que estava aberto, dava para ver o esqueleto da pessoa. E assim, um riacho do lado com um necrochurume indo direto para o riacho. Ai, vamos lá. Vamos lá. Dúvidas? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Então, é isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês. E semana que vem, provavelmente, é aula prática. Mas eu vou avisar vocês. Nós temos um problema que a turma da noite não vai ter aula prática. Então, eu vou ver como a gente vai fazer. Tá bom, pessoal? Mas, semana que vem, a gente se vê ou aqui ou no laboratório. Tá certo? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. vocês. Tenham uma ótima segunda-feira e uma ótima semana todos vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.